Pessoal, tem muitas coisas para falar, mas eu vou finalizar essa etapa dizendo o seguinte, o trabalho depende muito do esforço físico, do esforço intelectual, do prazer da realização das nossas atividades, seja ela administrativa, operacional e pensante, no que se diz respeito ao desenvolvimento intelectual e sistêmico do processo, o prazer de fazer com criatividade as nossas atividades, porque dentro daquele âmbito existe um respeito mútuo entre a parte de gestão majoritária, de diretor, a parte gerencial, a parte coordenação de analistas e líderes, existe ali um prazer de realização, onde envolve todas as operações, envolve todos os subordinados envolvidos, que é aquele que de fato faz valer a produção final. Quando existe esse prazer, quando existe isso de forma muito gradativa, dentro de uma criatividade, o trabalho migrará para o ócio da criatividade. Esse ócio da criatividade acontecerá porque existe ali uma motivação. Muitos dos gestores perdem muito tempo dizendo que fazer segurança é bobagem, fazer segurança é perda de tempo. Fazer segurança demanda de nós tempos desperdiçados. aí, muitas das vezes, quando vem a questões por falta dessa legalidade, quem paga com isso são os gestores majoritários, devido a essa ignorância intelectual voltada a esses preceitos, que é a segurança que faz parte de todo o processo físico, intelectual, com realização operacional e com criatividade. Nós precisamos entendermos que nós somos um engrenagem, eu não canso de dizer isso. Não existe setores separados, todos precisam ter o mesmo pensamento, todos precisam ter uma mesma criatividade, precisam trabalhar junto, para que a empresa possa chegar de forma muito desafiador em todos os sentidos, conforme a dignidade ao decorro concreto, decente, de forma honesta, honrada, séria, para que possamos mostrar de fato tudo aquilo que queremos dar como recado, de forma muito conveniente, de forma muito consistente, de forma muito adequada, onde essa dignidade vai decorrer da prática dos princípios éticos voltados à segurança e saúde do trabalho, alinhado com a produção e o resultado final. Pense nisso, pense no que a sua empresa possa fazer dentro de um mundo sistêmico, que nós estamos vivendo uma evolução muito temporal. Nós precisamos nos prepararmos e termos uma preparação de danos à saúde e à integridade do trabalhador. Nós precisamos estarmos resguardados em relação a isso. Nós precisamos trabalharmos com prevenção de acidentes e doenças operacionais, que é algo que custa muito caro para a empresa. A administração precisa fazer um controle dessas perdas, precisa amenizar essas perdas, precisa fazer com que nós trabalhemos de forma preventiva e não corretiva. O gerenciamento de risco, ele precisa funcionar dentro de um âmbito legal e fazer com que o sistema e o processo de segurança, ele venha de forma desacrediada, funcionar com novas ideias de melhorias contínuas na área, gerando motivação aos seus colaboradores. E por final, o sistema de segurança, de saúde e trabalho, ele vem para somar e não para atrapalhar. Nós precisamos quebrar esse paradigma, esse preconceito, onde as empresas, a maioria das vezes, vê o setor de segurança e trabalho como um problema, um impreciso e, na realidade, ele só está ali para somar. Ele é mais um que, de fato, trará resultado e grande produtividade no resultado final da sua empresa. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe e te ilumine e que você possa fazer uma grande reflexão sobre esse assunto. Professor Leomar Aragão, na página do YouTube, LinkedIn e TikTok. Faça lá o seu like, se inscreva, participe junto comigo para que nós possamos tragar a ideia e poder melhorar o processo e segurança do trabalho. Abraço.